Eu preciso começar te falando que este não é um vídeo motivacional que vai te fazer querer estudar assim que terminar de assistir. Não, eu diria que este é um vídeo com dicas, orientações e principalmente alertas sobre a sua trajetória para concursos que nem todo mundo vai te falar por aí. Ficou curioso? Então vem comigo que no vídeo de hoje nós vamos descobrir quais são as 10 coisas que todo concurseiro deveria saber. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje eu vou compartilhar com vocês algumas orientações e alertas que eu acredito que vão te ajudar muito nessa sua trajetória para concursos. Dicas essas que eu gostaria que tivessem compartilhado comigo quando eu comecei a estudar. Esse não é um vídeo para te desmotivar, muito pelo contrário. É um vídeo para você se conscientizar pelos problemas, pelos obstáculos que você vai enfrentar ou já enfrentou, provavelmente, nessa luta aí na trajetória rumo à aprovação. Então vamos lá. Primeiro, vai levar mais tempo do que você gostaria. Essa é para você que está começando a estudar agora. Eu preciso te falar isso porque as pessoas que estão muito próximas a você não vão te falar ou por não conhecerem a realidade dos concursos públicos ou por simplesmente não quererem te magoar. E os cursinhos não vão te falar porque eles querem te vender coisas. Mas é o seguinte, vai levar mais tempo do que você gostaria até que você ocupe o cargo dos seus sonhos. E está tudo bem. Eu já falei em algum vídeo aqui no canal que eu não acredito em recompensas desproporcionais. Não espere ganhar um salário de 8 mil reais estudando apenas 3 meses para uma prova. Isso geralmente não acontece. Mas Felipe, eu conheço uma pessoa que estudou apenas 3 meses e passou. Primeiro, será que essa pessoa realmente estudou apenas 3 meses e passou? Ou será que essa pessoa já vinha estudando para concursos, já tinha feito provas anteriores e daí chegou essa prova, ela estudou 3 meses para esse concurso e passou? Porque tem uma diferença muito grande entre estudar 3 meses do zero para uma prova e estudar 3 meses depois já ter uma bagagem de concursos anteriores. Mas enfim, eu não estou dizendo que é impossível passar em um concurso estudando apenas 3 meses sem nunca ter estudado na vida. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido isso, mas deve existir. Mas eu quero que você entenda que isso é uma exceção à regra. A grande maioria passa em muito mais tempo que isso. É isso que eu quero te dizer. E mais uma vez, isso não é para te desmotivar. É para te conscientizar. É para que você não estude 6 meses fazendo 2 provas aí e desista falando que não é para você porque não deu certo. A grande maioria das pessoas leva muito mais tempo para passar em concurso. Segundo, não depende apenas de você. Quando eu comecei a estudar para concurso, um dos motivos que me levou a querer estudar era justamente o fato de que estudar para concurso era uma coisa que só dependia de mim. Pelo menos era isso que eu pensava, né? Então, se eu estudasse muito, eu iria bem na prova, passaria e conseguiria a vaga. Pois bem, não é bem assim. Na verdade, é quase o oposto disso. Basicamente, as únicas coisas que você consegue controlar são você estudar e você fazer a prova. E mesmo estudar é um pouco relativo, porque muitas vezes, durante a preparação, você vai se auto-sabotar. Na verdade, você não controla quase nada nesse processo. Você não controla a data da prova, não controla a data do gabarito preliminar, gabarito oficial, você não controla o fato da banca não aceitar o recurso de uma questão que está evidentemente errada, você não controla homologação de concurso, você não controla muito menos as nomeações. Então, a minha dica para você é vá para a próxima. Terminou a prova, não há mais nada que você possa fazer a não ser continuar estudando para outros concursos. Não fique dependente apenas de um concurso, mesmo que você tenha sido aprovado, porque pode e provavelmente vai demorar mais tempo do que você gostaria. Então, vá para a próxima. Terceira dica. Você vai estudar errado no começo. Mas, Felipe, existe um jeito certo ou errado de estudar? Na verdade, não. Não existe um jeito certo. Existe aquilo que se encaixa melhor na sua rotina de estudos. Porém, existem maneiras erradas de estudar. Quer ver um exemplo? Estudar por vídeo-aulas e não fazer nenhuma anotação. O problema aqui não é estudar por vídeo-aula. O problema é você assistir um vídeo de 40 minutos, não fazer nenhuma anotação, e esperar que depois de dois meses você vai lembrar de todo o conteúdo daquele vídeo depois de ter estudado mais 10 matérias. Isso não funciona. Esse foi só um exemplo. Quer outros? É estudar apenas uma matéria por vez, esgotando todo o conteúdo, só então ir para a matéria seguinte. Não mesclar as disciplinas é um erro terrível que você pode cometer contra você mesmo. Mais exemplos. Não descansar, não produzir o seu próprio material de revisão, não ler o edital. Esse é um exemplo clássico. Não ler o edital. Enfim, tem vários outros exemplos, e todos eles eu tirei da minha própria experiência. Eu cometi quase todos esses que eu citei para vocês. Quarta dica. Você não vai conseguir estudar todos os dias. E não precisa ficar se sentindo culpado por isso. Tem dia que simplesmente você não vai estar afim de estudar. Eu vou mais longe. Tem semana que você não vai estar afim de estudar. Principalmente se você não tiver um edital aberto. Estudar sem edital é muito difícil. Arrumar motivação para estudar sem edital aberto é muito difícil. Mas é extremamente necessário, porque é aí que você vai conseguir se destacar da sua concorrência. Estudar para concurso é igual fazer academia. Tem dia que você não está afim de ir e não vai. Só que depois você vai ficar se sentindo culpado por quebrar a sua rotina. Isso é fato. Mas tem dias que você está com preguiça, mesmo assim você se obriga a ir. Chegando lá você se anima. Outros dias, porém, você chega lá e fala assim, não, hoje não vai rolar, não vai dar para mim. É a mesma coisa com concurso público. E assim como o músculo precisa de treino, rotina e descanso para crescer, nos estudos é a mesma coisa. Você precisa ter uma rotina saudável de estudos. Não adianta você estudar 8 horas líquidas se você só consegue fazer isso 2, 3 vezes na semana. É preferível que você estude 2 horas líquidas 5 vezes na semana que o seu aprendizado vai ser muito maior. Quinto, você vai errar uma questão que nunca mais vai se esquecer. Se você já fez pelo menos uma prova na sua vida, então você sabe do que eu estou falando. Eu não estou falando daquela questão que você erra porque não sabe a resposta, não. Estou falando daquela questão que você erra e quando você percebe que errou, você se sente burro e tem vontade de se bater. Dessa questão que eu estou falando. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já passou por isso. Está tudo bem, isso é normal. Eu nem vou te falar para não ficar remoendo isso, porque provavelmente mesmo depois de nomeado, você vai lembrar da questão. Eu, por exemplo, errei o módulo de referência na prova. Pergunta se eu não sei que o módulo de referência é 80 por em 20. Eu sei. Foi isso que eu coloquei na prova? Não. Então está tudo certo. Inclusive, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários qual foi a questão que você errou e que fez você se sentir burro. Eu quero saber para a gente dar risada junto. E agora chegou a hora de eu pegar pesado com você. É possível até que você queira parar de assistir o vídeo nesse momento. Mas antes que isso aconteça, já deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva no canal se ainda não for um inscrito. Eu sei que o vídeo de hoje só está te mostrando aquilo que vai dar errado, mas eu te prometo que todos os outros vídeos do canal te ensinam a como fazer dar certo, beleza? Sexta dica. Eu vou ser sincero com você, tá? Você será reprovado e provavelmente mais de uma vez. E você pode me achar um louco pelo que eu vou falar agora, mas é o seguinte. Ser reprovado é a segunda melhor coisa que pode te acontecer estudando para concursos. A primeira é ser aprovado. Oh, calma. Eu vou me explicar melhor. Por que eu estou falando que ser reprovado é uma coisa boa? Porque existem três maneiras de se encarar uma reprovação e nós vamos falar sobre elas um pouquinho. A primeira maneira é desistir. Não quero mais, cansei, isso não é para mim, vou procurar outra coisa para fazer da minha vida. Veja bem, isso não é ruim. Você procurar outra coisa para fazer, mudar a rota, não é ruim. Principalmente se você estiver estudando há pouco tempo, porque daí você não perdeu anos da sua vida se dedicando a uma coisa para depois desistir. Mesmo nesse caso, não é ruim você procurar outra coisa para fazer da vida. Está tudo certo. Desde que você esteja feliz na área que você escolheu, está tudo certo. Concurso público não é a única opção. Existem várias outras. Tem iniciativa privada, você pode trabalhar como autônomo, enfim, tem várias outras opções para você. A segunda atitude que você pode ter diante de uma reprovação é continuar estudando e analisar os erros cometidos para não repeti-los em outras provas. Isso, na verdade, é a melhor coisa que você pode fazer, porque só assim você adquire a famosa bagagem. É assim que a gente amadurece também. Sem dúvida, o caminho da aprovação passa pela reprovação. Isso é fato. E o quanto mais a gente consegue aprender com os erros que a gente comete na preparação, melhor ainda. E a terceira atitude que uma pessoa pode ter diante de uma reprovação é a pior de todas, que é continuar estudando e ignorando os erros. Isso é o que a maioria, infelizmente, faz e, na minha opinião, é pior do que desistir. Porque quando você desiste, você está seguindo em frente. Você simplesmente está reformulando a rota, está mudando de rota. Mas você não deixa de estar evoluindo. Agora, quando você opta por continuar estudando e ignorando os erros que você cometeu, infelizmente você fica estagnado. Isso em concursos públicos é péssimo. Você precisa encarar as suas dificuldades e os seus erros. Quem já foi reprovado sabe o quanto é terrível ter que refazer a prova que você foi reprovado. É muito difícil. Dá vontade de chorar, dá vontade de rasgar a prova. Mas essa é a única forma de conseguir evoluir nos estudos, encarando as suas dificuldades. Sétima dica. Você vai passar perto. Vai chegar uma hora que você vai começar a bater na trave. Você já se perguntou como se sente aquela pessoa que fica uma posição abaixo da nota de corte? Pois é, isso já aconteceu comigo duas vezes. A primeira, o concurso habilitava 60 candidatos, eu fiquei em 61º. E a segunda, ele habilitava 20 candidatos, eu fiquei em 21º. E a sensação é terrível. É pior do que se você tivesse zerado a prova. Mas quando isso acontece, você tem duas maneiras de ver a situação. A primeira é a mais fácil que é desistir. E a segunda é você analisar que eu estou muito perto. Na verdade, eu nunca estive tão perto da aprovação. Basta eu não desistir. Tudo depende de como você encara a situação. Oitavo, algumas pessoas não vão entender o que você está fazendo. E está tudo bem. Se você for parar para pensar, você precisa da compreensão de pouquíssimas pessoas. Estudar para concursos implica ausência. E algumas pessoas vão se afastar de você por isso. E está tudo certo. Porque, na verdade, as pessoas que realmente te apoiam vão continuar do seu lado. Isso é fato. Nono, você vai ouvir que teve sorte. Embora você queira matar a pessoa e falar para ela de todas as dificuldades que você teve, de todas as noites sem dormir, as provas que não deram certo, não faça isso. Porque, na maioria das vezes, a pessoa só está querendo te elogiar e não sabe a maneira adequada de fazer isso. O que você tem que pensar é o seguinte. Se você está ouvindo que teve sorte, é porque você conseguiu chegar onde queria chegar. É a única coisa que você tem que pensar. Beleza? E décimo, vai valer a pena. Então, depois de tantas situações ruins, vamos agora terminar com vai valer a pena. Todo o seu esforço vai valer a pena se você se dedicou, se você batalhou, e principalmente, se você escolheu o cargo por afinidade com o cargo e não apenas pela remuneração. Se você fez isso, vai valer cada tempo que você se dedicou, vai valer muito a pena. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo!